Oi passada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, pois eu quero que esteja bom Porque eu vim mascatear minha amiga lá de casa Olha só, tô com esse saco de as coisas Cheio de coisa da Wish aqui E mais esse grandão aqui que eu nem lembro o que que é Dessa vez a Wish fez pular pra cima, fuba Tem coisa aqui pra dois vídeos Então vocês sabem que eu não vou conseguir abrir tudo nesse vídeo Mas se vocês der bastante like Eu volto aqui pra abrir o resto Então hoje eu vou pegar metade só Porque, gente, é muita coisa demais Olha, o catálogo da Avon chega a chorar sangue E tem mais lá dentro ainda O link de tudo que eu vou mostrar pra vocês tá aqui na descrição Se vocês decidirem comprar alguma coisa Vocês podem comprar com o meu código Que tá aqui embaixo também E eu preciso muito agradecer vocês, gente do céu Porque, olha, se tem um monte de as coisas aqui É porque a Wish tá feliz com vocês Porque eu sei que é uma maravilha na minha vida Espero que continue sendo, né? Espero que esteja escrito também Tô aqui agradando vocês, adulando, que é pra ver se vocês escrevem Então faça a peiura pra mim, fuba Não seja coração peludo Se inscreva nesse canal Quem já tá inscrito, aperta o joinha então Porque daí o YouTube vê que vocês gostam desse vídeo E manda pra mais gente e eu faço mais E aperta o sininho pra ele tá avisando vocês Que tem vídeo novo aqui no canal Então vamos mascatear aqui então Vou abrir os pacotes pra vocês Bom, vamos começar por esse grandão aqui Ai, não Esse grandão deixa por hoje, fubá Ai, eu tô tão curioso Eu não lembro o que que é Vamos começar por esse Mais um meninho aqui Mas o meu zóio tá no grandão aqui Tão gostoso quando chega as coisas, né? E eu sei que vocês ficam loucos de curioso também Eu sei que vocês são muito espicula demais Ai, esse eu tava esperando Esperar Ai, ansiosamente Preciso voltar pra vocês agora, fubá Olha esse daqui É um negócio que a gente põe no cano Que é pra fazer a água do cano Ficar esguichando bem forte Pra poder lavar uma calçada Lavar um banheiro Tacar no cabelo daquela inimiga Que acabou de fazer escova e chapim E tá passando na frente da sua casa Então esse daqui, fubá É um pressurizador Nossa, eu tava louco de esperando isso Porque a água aqui de casa é um mijo Fraco, fraco, fraco Mijo é fraco? Depende da pessoa, né? É um mijo de égua Então eu preciso do negócio desse aqui Pra ajudar o dia que eu for esguichar a água lá fora Tudo que eu tiver abrindo aqui Se vocês quiserem que eu teste Vocês já sabem, né? Escreve aí que eu vou testar pra vocês Vamos abrir esse daqui agora Ai, meu Deus Não sei Ai, fico tentando adivinhar o que que é Igual quando a gente recebe presente, né? A gente vai aparpando, vai aparpando Pra ver se sabe o que que é Mas nunca serve Vamos abrir Ai, meu Deus Quai cortei o negócio? Olha, foi por um trisco Que que é isso? Gente, pergunte se eu lembro o que que é Ai, esse daqui é importantíssimo Agora eu lembrei o que que é Vocês conseguem adivinhar o que que é isso? É um negócio, Fubá Que a gente põe na barriga Que diz que diminui a barriga Esse aqui é o buraco do migo Olha que fica pra fora só A gente tira o adesivo Você põe na barriga assim E espera, Fubá, alguns dias Esse aqui é um tratamento, eu acho Se vocês quiserem, eu já faço teste De sete dias pra vocês também Será que dá sete dias? Um, dois, três, quatro, cinco Um tratamento de cinco dias Pra ver se diminui a barriga, Fubá Diz que é batata Vai ficar com a cinturinha de pilão assim, ó Ninguém diz Então se vocês quiserem, vocês já sabem, né? Ai, tô louco de ansioso Com a minha barriga, minha querida É que nem Rexona É a única que não me abandona Com a barriga da turma que é famosa É tanquinho A minha é aquela máquina de lavar Aquela prosdócio Quem lembra da prosdócio Tá no grupo de risco, viu? A avó tinha uma prosdócio Porque a hora que ela ligava Ela saia correndo Embora da casa, assim, a prosdócio O fio chegava e saia laçando Queria o Beto Carreiro Era branca de lata Com fio preto Nem ferrugem pegava Vamos abrir isso aqui agora Ô máquina boa pra lavar, né? Gente do céu, aquelas antigas E não estragava As de hoje Parece que vem com data de validade Bateu a data Ela dá problema A minha tava funcionando Só por Deus Ué, cadê o negócio aqui dentro? Será que é... Comprei vento da China? Ai, que tolo Isso aqui é o que eu... Abriu da barriga Ai Abri um lado E foi tentando abrir o outro Pra ver se vinha alguma coisa Ai, fubá do céu Fala que vocês me entretem aqui Tem que parar de andar com vocês Vou conversando, conversando A hora que vir Vou pegar outro Esse aqui, fubá Ai, meu Deus Tem hora que, olha só Jesus pra ter piedade de nós É verdade? A gente muito Distraído demais Vou abrir esse Ai, esse eu queria, fubá É um negócio de fritar as coisas Não é de fritar as coisas É de pegar as coisas Que tá fritando Lembra o meu negócio Lá de prástico vermelho Que eu enfiei no nariz Que eu coloquei na gordura E queimou Ai, aquilo lá queimou Até minha alma Queimou meu coração, Zul Daí como eu fiquei sem negócio Pra fritar Eu peguei esse daqui Pra poder fritar as coisas E poder virar certinho assim Tenho certeza que a mãe Vai querer pra ela A mãe não pode ver as coisas Que ela quer pra ela Fubá do céu Ela é capaz Mas isso aqui eu gostei Uma escumadeira E uma pegadeira Desas coisas Numa coisa só Quero fritar a batatinha E fazer pular pra cima Vai anotando Vai anotando Aí tudo que você quer Que eu teste Vai escrevendo aqui Que eu tô louco Pra testar produto, fubá Tô me sentindo Aquelas mulheres Que vai lá no programa Do Caso de Família Como que é o nome dela? Aracida Top Term Direto das águas geladas Da Noruega Vamos ver o que que é Essa aqui também Que que é isso, Jesus Aí, mas pergunta Se eu sei o que que é isso Eu não sei Eu tô Ai, fubá Eu peço as coisas Eu não sei o que que é Gente Parece chá Ah, pergunta Se eu lembro o que que é Eu vou ter que pesquisar Espera aí Pelo que eu pude entender Lá no site, fubá Esse aqui é o tipo De uma azerva Que a gente põe Na sola do pé E com esse daqui A gente gruda É um tipo de um adesivo Que gruda no pé E daí Isso daqui Chupa todas as impurezas Do corpo da gente Pelo pé Tipo lá tá escrito Que quem tem a língua Branca, sabe Que quem mostra a língua Assim, ó Dá a impressão Que acabou de lembrar O muro daquelas pessoas Que pita com cal Então diz que esse Tira tudo a impureza Até a língua Fica vermelha Quer dizer Eu sei que gosta De falar mais da vida Dos outros Vai falar mais Pelo menos que a língua Língua Então esse é um negócio Que tira tudo a impureza Do corpo Não sei se é verdade Diz que puxa pelo pé Que nem a sobração Então já tá na lista Aqui pra nós poder Tá testando Você que é uma pessoa Impura Então eu posso Tá te ajudando Agora nessa hora Minha amiga Vamos ver esse daqui O bom de fazer Tempo que eu comprei Que daí eu não lembro Daí deu uma surpresa Aqui junto com vocês Nossa, quase cortei o negócio Que que é isso, Jesus? Ai, comprei esse Não lembro o que que é Olha Vem uma buchinha Deturinha, ó Ai, fubá Sabe o que eu tô achando Que é esse aqui? É um negócio De limpar tênis mesmo O tênis fica branquinho Mas eu acho que pode Passar em qualquer tênis Daí a gente passa Com esses dois aqui E depois ilustrar com esse E depois o tênis fica Impermeável Você pode pular na água Pular no barro Jogar as coisas em cima Jogar a sujeira Que não gruda no tênis Pra gente andar em dia de chuva Essas coisas, sabe? Isso aqui se eu não pegar Pra tirar um pelo do móvel Eu não digo nada também Pouco de bom pra tirar A camurça das coisas Só pelo pegar, eu já vi Eu mesmo que tenho um tênis Que por baixo é só buraco Já vai ajudar a minha vida Do dia a dia Apesar que é de ficar impermeável Não é de tampar buraco, né? Nem super bom de tampar buraco de tênis Imagina esse negócio da China Eu vou deixar aqui guardar Se vocês quiserem que eu teste Já sabe, né? Vocês arrase aí Vamos ver isso aqui também, ó O que será que é, meu Deus do céu? A mãe fica desse jeito A hora que ela vê os pacotes O que será que é? Chega a falar até baixo O que será que é? Regala os olhos e tudo Ai, meu Deus Tá saindo Calma aí Ai, vocês não vão acreditar No que que é isso Eu tava louco de querer Não sei nem porquê É uma coisa que na verdade Eu não preciso Mas às vezes a gente precisa Essa aqui, fubá É uma máquina de tirar chulé Eu não sei como que eu vou Testar ela pra vocês Porque na verdade Eu não tenho chulé Ó, vem dois pezinhos A gente enfia um pra cada sapato Dois fios Daí o fio gruda em um só E vira numa tomada Quer ver, ó Tirar o tênis aqui pra vocês verem Se feder alguma coisa aí Alguém que tá comendo Salgadinho de queijo, querido Não é brincadeira, gente Eu não tenho chulé Já tive Eu tenho chulé que chegava A espalhar a roda Era uma carniça Hoje em dia não tem mais Daí, fubá A gente liga na tomada E pega esse daqui, ó Que ele tem luz infravermelho Que faz espantar todo chulé Daí você põe lá dentro, ó Liga na tomada Hummm Nem com o relógio da força Corra sozinha assim, ó E daí diz que ele arranca o chulé E também seca o sapato Sabe quando você sai andar na chuva O seu sapato não é muito impermeável Que você não passou O negócio de impermeável ainda Então o que moia veio por dentro A ponta da meia Vem tudo encharcada Porque quando você tá andando De sapato na rua Você vai andando Parece que você tá pisando Em mó desmoyado Vai Quik, quik, quik A hora que tira o pé A meia tá encarbida, né Então Daí você pega esse negócio Enfia aqui Liga o fio na tomada E diz que ele seca o tênis também Quer dizer Se o pobre Antigamente Ele colocava Atrás da geladeira Pra secar Hoje em dia Já existe Uma tecnologia Pro pobre Pro pobre, gente Porque gente rica Não vai moiar o sapato Porque gente rica Anda de carro, né E o sapato De gente rica Não tem furo Serve tanto pra tirar chulé Quanto pra desinfetar a bactéria E pra secar o sapato do pobre Que foi feito pra nós, querido Não vendo no catálogo da Avon Não sei porquê Então se vocês quiserem Eu peço ele também, Pubá Agora é esse aqui, Pubá Que eu tava curioso Esse grandão Vamos cortar aqui Pra nós ver Que será que é? É não, Pubá Ai, meu Deus Será que é isso? Ai, meu Deus É Ai, esse vocês vão ficar louco Vocês não vão acreditar Eu acho que é o que eu mais tava esperando Pubá do céu Calma, calma Calma Ai, eu tô aqui nem criança Quando ganha par de patinhos Antigamente era assim Quando ganho bicicleta Ganho videogame Olha isso daqui, Brasil É um negócio, Pubá Ó, e vê se dá pra vocês verem Ai, dá até pra abrir Aqui ele veio aberto Veio várias peças, ó Veio essa peça Veio essa peça Veio essa peça Isso daqui, Pubá É um negócio que estica E na ponta tem a bucha E vira sozinha Pra gente poder limpar banheiro Limpar chão É um negócio de escovar chão Indescritível Que a gente carrega na tomada ainda, Pubá Vem com as buchas, ó Vem essa aqui de limpar vaso Vem essa aqui de limpar cantinho, ó Essa daqui de limpar tudo Ai, gente do céu Faz um lá pra cima Daí eu quero ver Não tem sujeira aqui Aguente, minha querida Então esse daqui Nós precisamos testar urgente também Se vocês quiserem que eu teste Dá um arraso aí Que eu já vou testar pra vocês Gente, eu tô louco pra testar esse Gente, então Essas são as coisas Que eu trouxe dessa vez aqui Pra namazcatear Os links de tudo que eu falei Pra vocês olharem melhor Tá aqui na descrição Vocês podem dar uma olhada lá E novamente Eu preciso agradecer a vocês, Pubá Se tá chegando Essa coisarada aqui É porque os seis Que tão prestigiando Os seis que tão ajudando Daí a Wish vai ficando feliz E daí vai dando tudo certo Pubá do céu Eu adoro abrir as coisas Aqui pros seis Me sinto a Isadora Regina A Isadora Regina Jamais seria uma mascate, né Daí eu sinto que os seis São a Isadora Regina Comprando as coisas do mascate E eu sou o mascate Ah, eu espero que vocês Têm se divertido aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado Curiosos nas coisas E se tiver bastante like Eu volto na semana que vem Mostrando as outras coisas Tem um monte de as coisas ainda Pubá do céu Vocês não perdem por esperar Quer que eu teste? Já tu sabe, né? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pros seis Aqui do lado tem dois vídeos Também pra vocês assistirem Vejam os dois, Pubá Que se há de gostar Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Pubá Sorria bastante Pra mim o mais importante De tudo da minha vida É que vocês fiquem felizes Pra mim eu mostro quatro Dentinho da frente Pra mim Se não tiver quatro Eu mostro três E tchau, Pubá Até o próximo vídeo E tchau, Pubá E tchau, Pubá E tchau, Pubá E tchau, Pubá